Existe um nível mais profundo do Espírito e Deus está te chamando, vem para as águas profundas. Deus quer te levar num novo nível de unção, de autoridade e de fé. Muitas pessoas estão com água no tonozelo, acomodado, frios, mornos dentro da igreja. Mas é um tempo agora, e chegou agora, este tempo de avivamento e de despertar a igreja para esse novo tempo. Por isso que Deus está chamando, venha para as águas profundas, saia do raso. Deus está te chamando, existe mais de Deus, mais da unção, mais do poder, mais da autoridade dele para você. Mas se você ficar acomodado, não vai acontecer nada. Você precisa agir, você precisa se mover, você precisa ir para águas profundas. Por isso que Deus colocou no meu coração, este evento chamado Profundeza do Espírito. Onde nós já realizamos, dia 21 de setembro, foi algo sobrenatural, uma unção sobrenatural. E agora, 16 de novembro, vamos estar em Brasília. Você de Goiânia, Anápolis, venha, Deus está chamando você para águas profundas. Deus quer te levar em um novo nível de unção, um novo nível de fé, um novo nível de glória, um novo nível do poder dele. Não se acomode, acorda, desperta, Deus tem mais. E esse projeto da Profundeza do Espírito, Deus colocou no nosso coração de estar indo para vários lugares do Brasil, para várias cidades, realizar este evento. Então, você que é pastor, você que é obreiro, quiser realizar este evento, mas tem que ter um custo. Porque eu moro em São Paulo, para mim, para outra cidade tem um custo. Mas vale a pena, porque Deus está operando sobrenatural. É só você assistir as nossas lives, você vai ver que Deus está tocando as pessoas. O pet aqui, Deus está tocando, até Ele está se manifestando. Deus está tocando nas pessoas de uma forma sobrenatural. Então, venha para águas profundas, em nome de Jesus. Deus está tocando nas pessoas de um custo.